Mas voltando agora lá porque você tinha me perguntado Existem muitas coisas que me daram no adestramento, sabe? Você, até você consegue falar sobre os outros bichos bem melhor do que eu Mas assim, o bem estar animal mudou muito Sim Então assim, a consciência de bem estar é uma coisa muito diferente Você saber que os animais eles sentem muitas coisas Cachorro consegue sentir, perceber algumas coisas antes da gente Então assim, pelo cheiro, aquele negócio que as pessoas falam Ah, o cachorro tem medo Ele é racista, por exemplo Tem muita gente que me fala que o cachorro é racista Você tá brincando? Não, muita gente Eu nunca ouvi isso Muita gente fala que o cachorro é racista Porque o cachorro não gosta de pessoas de determinada cor Isso sendo branco ou negro Mas assim, isso não é porque... Mas aí pode ser mendigo Pode ser um trauma Exato Eu já tive um cachorro que não gostava de carroceiro Mas é porque a gente acha que ela apanhava na rua Porque ela era um cachorro de rua que... Acho que minha mãe, na época que adotou, viu já com o pessoal e tal Maltratando Mas isso, assim, todo mundo... A gente sempre acha que pode ter sido um maltrato Pode dizer Pode ser um trauma Mas pode não ser também Pode ser simplesmente Porque as pessoas ficam com medo De colocar o cachorro no estresse Então, assim, de pegar o... O Spitz alemão, o Lula Pomerânia, no colo E levar ele pra ver outras pessoas Na hora que ele vê uma pessoa negra Na hora que ele vê um mendigo Que tem um cheiro diferente Né? Ele vai estranhar Mas não é porque o cachorro é racista O cachorro não sabe nem qual que é a diferença Mas assim... Pra ele é outra coisa Pra ele é outra coisa Ele vai estranhar porque ele não tá acostumado E a culpa é sua, não é dele O cachorro não tem nada a ver A culpa é da gente que não apresentou A Juliette, por exemplo, ela não tá acostumada com criança Exato Se vem criança em casa, eu não deixo Porque ela não... Aqui, ela nunca teve como ser acostumada, de fato, com criança Então... Exato É uma coisa que ela tem preconceito com criança? Não tem Mas é porque ela não foi socializada Entendeu? É... É... Então, assim... Mas... A visão é que... Porque se você tem livro Que se você lê... Fala que o cachorro é racista O cachorro não gosta Só que, assim... É... Conforme a ciência foi mostrando Né? Que... O cachorro precisa ser socializado Né? Desde filhotinho Né? Então, assim... Em três meses Mesmo que você... Ele não tomou todas as sinas Pega ele no colo, sabe? Fica na calçada Olhando as pessoas Ouvindo os barulhos Sabe? Isso faz toda a diferença Se você deixar pra ele só ver outras pessoas Depois que ele já tiver Quatro meses Ele já vai tá muito mais esqueçado Vai ser muito mais difícil de sair Aí pode ser que gere um trauma Opa! Um trauma Tem que desensibilizar o animal, né? Exato Não é errado você Apresentar Meu, as pessoas tem que entender Que fragilidade, velho É aceitável Ninguém é contra isso Tipo Tem gente que é Mas é babaca A questão não é essa A questão é que não é uma virtude Sabe? Você é forte pra encarar a vida Como ela realmente é, meu É bom É necessário muitas vezes Muitas vezes Não tem como você, meu Botar uma chupeta E ficar na cama deitada Aliás, tem Outro dia eu vi que Isso tá vivendo moda, velho Eu não tô acreditando, velho Gente grande de chupeta Se vestindo igual criança Você adestra esse tipo de pessoa também? Isso aí Eu vi que tipo Pra quebrar o preconceito Tinha um que chamava Baby Monster Eu vi isso Que era um cara bolado Em cima do brinquedo assim Imagina você Leva seu filhinho Pra brincar no parquinho Com Baby Monster Com Baby Monster Você assistiu o vídeo do Arthur? Olha só Temos muita mudança aí Acontecendo nesse Brasil Até 2022 Meu Deus Ai, ai, ai Baby Monster Baby Monster Vai brincar com Baby Monster Antes era o Michael Jackson A preocupação, né? O padre Agora é o Baby Monster Puta que pariu, velho Foda Ai, ai Vamos voltar a falar Da mente canina Que a humana A gente deixa lá No meu amigo psicólogo A gente tava Ah, a gente tava falando Mais da questão Da evolução Dos reforços E tal É, então Porque assim O cachorro Ele precisa ser sexualizado Desde o filhotinho Outra coisa que mudou muito Que antigamente É muito Cão de guarda Tinha que apanhar Não podia ter contato com ninguém Às vezes deixa sem comer, né? Tipo, quando o mais bravo Descontrolado o bicho for Melhor Ou seja O cachorro virava uma fera Um monstro É Virava um Baby Monster Tem um Baby Monster também, né? Tem Aqueles que Não tem mais Que monstro O bicho parece um sapo, velho Como é que a galera acha aquilo bonito? Meu Deus Eu não sei Eu não sei Aí Vou tomar um Monster Que não dá licença Porque assim O cachorro de guarda Né? Por exemplo Pra guarda pessoal Ele tem que estar socializado Com as pessoas Porque é um cachorro Que é tipo Um segurança particular Entendeu? Então ele vai acompanhar a pessoa Aonde ela for Né? É É É uma ferramenta Que ajuda muito as pessoas É um companheiro Né? Então assim E assim Por exemplo Uma pessoa que contra o pastor alemão Quando você coloca uma função Num cachorro desse Ele fica muito mais feliz Porque Coloca um sentido Pra vida dele Entendeu? Até pra gente Né, meu? Exato Imagina a gente sem fazer nada Sem trabalhar Não imagino Exato A pandemia Quando começou Pelo menos Acabou com todos os meus projetos Com todas as minhas aulas Foi muito foda Ficar sem fazer nada E quando você vê Você é tipo Mano Não tá produzindo nada Você tá tipo Um vagão mesmo É muito triste Simplesmente pela falta de rotina Aí o cachorro começa a fazer o que? É difícil Não é fácil não Mordeu o rabo Mande a pata É Se lambe tanto que causa ferida, né? Exato Sabe? Então assim É O cachorro ele precisa de uma função Sabe? Nem que seja Aqui no portão Que de fato é uma função Exato Sabe? Então assim O cão de guarda Foi uma Eu acho que foi uma das coisas Que mudaram mais, né? Porque Agora você consegue ensinar O cachorro a morder Brincando É verdade Então assim Você não precisa Ensinar ele Não tem mais aquela coisa Que você tem que bater nele Pra ele ficar com medo de você E aí ele Que daí Primeiro que ele não vai morder tão bem Quando o cachorro que É Aprender a morder brincando É mesmo? Sim Caramba Porque o cachorro que morde por medo Ele morde com a ponta da boca Então o que vai acontecer? Né? Supondo que Uma pessoa invadiu sua casa E o cachorro vai lá e morde Vai Provavelmente vai rasgar A roupa E o cara vai continuar Correndo pra dentro da sua casa Né? Então não vai adiantar nada Agora O cachorro que ele é treinado Pra guarda Ele vai pegar com a boca cheia Pegar aqui no fundo, né? É Não tem como a pessoa soltar Engasguei com alto A não ser que Ela tenha um revólver É o único jeito de você conseguir Fazer um cachorro soltar Mas assim E? Assim O que eu acho mais legal Aí é uma opinião minha Mas assim O que eu acho muito legal Do cão de guarda É São várias coisas na verdade Mas Por exemplo Uma vez eu vi um cara Bandido mesmo Falando Que ele tinha muito mais medo Do cachorro Do que do revólver Mas é Porque eu A chance do policial usar O cachorro é imprevisível Exato E assim A chance Se o policial usar o revólver Ele sabe que não vai ter mais volta Mas agora Se ele usar o cachorro Ele vai poder fazer o cachorro Ele vai lançar o cachorro Ele vai poder fazer o cachorro Parar no meio do caminho E ficar só latindo pro cara O cachorro não precisa necessariamente morder Né? Então assim Ele não vai E não necessariamente Ele vai matar Ele não vai matar Né? O cachorro não é treinado pra matar Ele é treinado Pra segurar Com o T E O policial Tomar as revidas providências Né? Então assim É uma ferramenta muito mais Humana Se você for parar pra pensar Do que um revólver Isso na minha opinião Né? Mais canina Pelo menos É Mas assim É Dependendo da ocasião É muito mais É até Acho que Aplicável, né? Dá muito mais certo Eu acho Sim Vários casos de sucesso Que eu já vi Vídeo de De policial usando o cachorro É demais, velho Eu acho que O treinamento de cão Da polícia É muito louco, mano E assim É Por exemplo Eu fiz um curso E o cara tava me falando Que Pro cachorro ir fazendo faro Dentro da favela Por exemplo Tem quatro policiais Cuidando da retaguarda do cachorro Escoltando o cachorro Escoltando o cachorro Então assim O cachorro tá muito bem protegido Muito mais Muitas vezes Mais protegido Do que os próprios policiais Acho que Não faz sentido Até porque O cachorro Pra ele tá treinado Nesse nível Ele falando Do ponto de vista Pragmático Ele é um puta Do investimento De tempo E de dinheiro Também Então ele Perder um cachorro Desses Você demora Pra fazer um outro Igual Pra produzir Pra você Transformar um filhotinho De pastor alemão Num rastreador Porque não é todo cachorro Não é todo cachorro Não é todo cachorro Da raça Tem personalidade Do indivíduo Então você demora Pra achar cachorros Assim Né E assim Eu acho Eu Deca Acho muito lindo Um cachorro trabalhando Assim Porque você vê A felicidade dele Né É que nem Um cachorro treinado Bem treinado Quando vai entrar Nentre um set de filmagem Eu acho lindo Assim Porque o cachorro Entra feliz Ele faz feliz E sai triste Porque acabou Sabe É isso Porque assim Ele tá ganhando O que ele mais quer Que é Não é só o petisco A relação Quando você treina um cachorro A relação que você tem Com o seu cachorro É muito maior E muito melhor Fica muito mais íntimo Porque Não é exagero Isso que eu vou falar Você olha pro seu cachorro Ele entende muitas vezes O que você quer Muito mais rápido Né Tem uma conexão Muito maior Né Exato Você consegue É Ou se você vai treinar Um comando novo Num determinado momento Que seja necessário Ele vai aprender Muito mais rápido Sabe Se você vai passar Por uma situação De perigo com ele Por exemplo Que você precisa Que ele age De uma determinada forma Ele vai entender Aquilo muito mais rápido Entendeu Porque ele já tá É Ele já nasceu Aprendendo Entendeu Então por exemplo A Ibi chegou comigo Com três meses Desde que ela chegou Eu treino ela Então assim Ela já chegou Teve dois meses lá Com os irmãos Com os pais dela Veio pra mim E eu já comecei A socializar ela Ensinar os comandos pra ela Ela já É Então assim Ela olha pra mim Ela já sabe que Agora tá na hora dela sentar Agora tá Sabe Então assim É É O cachorro Ele tem uma vida Muito saudável Quando ele é bem treinado E Voltando de novo Lá no que a gente tinha falado Quando ele é treinado Da forma correta E sem exageros E sem radicalismo Do tipo Ah eu só treino meu cachorro Por reforço positivo Ou eu não vou punir meu cachorro Que a Ibi sim Ela foi punida Todos nós cachorros A gente usou punição Olha o fervendo Chibatadas A gente espancou Mas vocês podem ver Que se você entrar no meu Instagram Vocês vão ver que a Ibi é super mega Tem umas falhas de pelo Assim né Que a Ibi é super mega Maltratado Tadinha não Bicho é linda de verdade Parece um cavalo É Ela tem Desse tamanho né Dormiu no sofá Ela é linda Eu pago um pauzaço pra ir Ela late muito pra mim ainda Sim Mas já melhorou bastante